Oi gente, tudo bem? Eu sou o Felipe e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as teorias que cercam o grupo Luna One Third, ou Luna Um Terço, a subunidade do grupo Luna composta por Heejin, Hyunjin, Ha-Sou e Vivi. Primeiro eu queria agradecer a todos pela repercussão do último vídeo do Luna aqui no canal. Bateu mil visualizações super rápido e foi muito gratificante. Então, vamos teorizar? O primeiro clipe da Unite é Love and Live, uma música que fala sobre o amor de uma forma encantadora e inocente, mas cuja letra se distancia um pouco do que a gente vê no clipe. O clipe, que tem a Vivi como protagonista, é sobre um grupo de estudantes amigas e entre elas existe um androide, interpretado pela Vivi. No clipe, nós vemos que Vivi sempre se distancia das meninas devido às coisas corriqueiras que ela não pode fazer, como tomar um suco, por exemplo. Ela precisa recarregar as baterias frequentemente e por isso se sente um pouco limitada. No final do clipe, Vivi decide deixar sua bateria de lado e viver a vida de uma forma natural, mesmo que isso signifique que ela possa morrer ou ficar sem bateria. Não sabemos o que a bateria significa no clipe, se ela fica apenas cansada ou se ela desliga totalmente. Ou seja, apesar de ser uma música fofa e vibrante, eu acredito que o tema tratado seja de certa maneira pesado, pois é como se a Vivi se sacrificasse pela sua liberdade. Ela foge da rota pré-estabelecida, onde ela deveria correr em círculos, para fazer um caminho novo e desconhecido, levando ela ao fim de sua bateria. Bom, agora que explicamos a história do clipe, vamos entender as teorias que circulam sobre ele. A primeira teoria relaciona a Vivi com a Unite Odd Eye Circle, por causa dessa cena aqui, onde a Vivi claramente mostra ter um olho mágico ou um olho diferente das meninas normais. Esse olho pode representar que ela não é humana e sim um robô, mas também pode ter inspirado os produtores a prepararem a nova Unite com base nesse conceito. É interessante ver também que, nessa cena, o take reveza entre mostrar a Vivi ao ar livre e a Vivi atrás das grades, dando a impressão de que, mesmo que ela seja teoricamente livre, ela ainda está presa e limitada por ser diferente. Um usuário do Amino apontou que o desejo da Vivi Android é sair da Unite e se afastar das meninas, por isso ela sai correndo no final e deixa elas pra trás, como se ela estivesse buscando algo novo e diferente na vida. Mas, particularmente, eu não vejo dessa forma. Eu acho que foi mais uma alusão à liberdade mesmo. Não que ela tenha algo contra as colegas de classe interpretadas pelas outras meninas ou alguma coisa assim. Bom, uma outra teoria do Amino, essa é um pouco mais viajada, é que Hidin, Hyunjin e Haseul são humanas que vivem no mundo real, mas que por algum motivo foram escolhidas para entrar no Lunaverse e serem parte do Luna. Para isso, uma habitante do Lunaverse vai em busca delas, a Vivi. Por isso, ela tem um olho estranho como as meninas do Odd Eye Circle. Ela não pertence ao mundo humano, mas sim ao Lunaverse, que é uma mistura de Luna e Universe, tipo um Lunaverso. Acho que eu vou falar Lunaverso que fica mais fácil da gente entender. Mas, por algum motivo, a Vivi falhou em levar as meninas ao Lunaverso e elas continuam presas na Terra. Talvez seja porque a missão da Vivi era levar Hidin, Hyunjin, Haseul e a Yeojin. Mas a Yeojin se perdeu e a Vivi não consegue encontrá-la. Esse atraso está impedindo que elas voltem ao Lunaverso, porque não conseguimos encontrar a Yeojin ainda. Para quem não sabe, o desaparecimento da Yeojin é tratado no outro clipe do Luna One Third, Sonatine. Mas eu não vou falar desse clipe nesse vídeo, porque eu estou focando apenas em Love and Live. Outra teoria é que Yeojin está perdida numa terceira dimensão, onde Terra e Lunaverso coexistem, que é nada mais nada menos que a casa da Choeri. Aliás, tomei uma decisão na minha vida, que a partir de hoje eu vou falar Choeri e não Choeri. Mas eu também não vou falar disso agora, porque tem muito caminho até a gente chegar no lançamento da Choeri. Se vocês quiserem que eu continue fazendo vídeos sobre a história do Luna e suas teorias, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Outra teoria levantada pelo Heitor Oliveira e postada no Luna BR pelo Murilo Lima, para quem não sabe, Luna BR é o maior grupo sobre Luna no Facebook e eu recomendo que todos vocês entrem lá. A teoria diz que as meninas do Luna One Third não estão na Terra, mas sim em um universo invertido. Isso se daria porque Heijin, Hyunjin e Haseou foram reveladas, formando o número 3, Yeojin representa a barra, e Vive veio de Hong Kong representando o 1, ou seja, Luna 3 barra 1. Mas por algum motivo o nome foi invertido para 1 barra 3, 1 terço. O que pode representar que elas estão em um universo invertido e não no mundo real como nós achamos que elas estavam. Uma outra teoria criada pelo Vitor Santana, também no grupo do Luna BR, diz que a Eve transformou a Vive em Android ao oferecer a maçã para ela em Neo, mas isso também é tema para futuras teorias. O que eu acho interessante aqui é ressaltar que um dos diretores da Digipad, empresa que produz a maioria dos clipes do Luna, já revelou a história sobre a participação da Vive em Love & Live, e aqui eu vou citá-lo. Abre aspas. O clipe de Love & Live é sobre o androide Vive procurando por sua identidade e amor. Ela vê as outras garotas perdendo fôlego depois de correr, e ela se pergunta, por que eu não me canso? Por que meu coração não bate mais rápido? Eu quero que meu coração bata. Então, Vive começa a correr novamente, e ela corre sem parar, até que ela se encontre em um caminho não familiar. Fecha aspas. Ele também diz que o clipe solo da Vive, Everyday I Love You, que eu não irei tratar nesse vídeo também, foi criado após restaurarem as memórias da vida da Vive antes dela ser convertida a um androide. Mas espera aí, por que ela foi convertida a um androide? Quem a converteu em um androide? Seria a Jin-Sou após conhecer a Vive em Everyday I Need You? Jin-Sou trouxe a Cho-Ari para o Lunaverso em Love Cherry Motion, então, talvez ela tenha imortalizado a Vive em um androide também, para que ela pudesse cumprir o seu papel de cuidar das meninas do Luna One Third anos depois, tendo em vista que Everyday I Love You se passa em algum lugar entre os anos 90 e os anos 2000, ou seja, anos antes de Love and Live. São muitas perguntas sem respostas. E aí, o que você acha de todas essas teorias? Quem transformou a Vive em um robô? Por que fez isso? Qual a missão dela na Terra? O que representa o olho dela? Deixe aqui nos comentários as suas ideias e teorias sobre esse clipe simples, mas ao mesmo tempo tão emblemático. Se você gostou desse vídeo, não esquece de me ajudar curtindo, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos. É através desse retorno que eu posso ver se vocês querem que eu continue com vídeos assim ou não. Se vocês gostarem, farem um vídeo sobre a continuação dessa história, o clipe de Sonatine. Espero que vocês tenham gostado, foi muito bom discutir Luna com vocês e até o próximo vídeo. Tchau!